Música Oi Rebeca Oi Vitor, o que tá fazendo aqui? Eu sou o Lucas Que? Como é que é? Me desculpe, eu tentei te contar antes Mas eu não consegui Inacreditável Quer dizer que você me enganou esse tempo todo? Você nunca é imensa em mim mesmo Porque você já tem a linda Espera Você não presta e a linda precisa saber quem você é Não, espera Eu gosto de você de verdade Ei Olha aqui Então por que você não quis contar antes? Porque você só estava fazendo hora com a minha cara Agora só porque eu disse que gostei do Jorge Você quis falar comigo Eu quis tirar esse peso de mim Como é que eu ia adivinhar que a minha namorada virtual Era a melhor amiga da outra namorada Ai, mas que cara de pau Dá licença, Lucas Espera Amiga, eu preciso te contar O que? Espera, Rebeca Não conta nada Gente, contar o que? Não tô entendendo Olha Eu vou contar então Não Olha aqui Já que é pra falar de mim Deixa que eu mesmo conto Gente, eu não tô entendendo nada Vamos sentar e conversar Linda Eu contei pra Rebeca que eu sou o Lucas E ela ficou nervosinha e veio te contar Ah, eu tenho que ficar calma? Como assim você é o Lucas? Ele tava ficando com nós duas ao mesmo tempo Ficando nada A gente só se conhecia pelo computador Ah, mas e daí? Ai, não acredito Eu gosto tanto do Victor Por que ele fez isso? Tá vendo o que você fez? Agora vai embora que eu vou ficar com ela Mas e nós dois? Nós dois? Não tem nós dois Você é o namorado da Linda Afinal, você nunca existiu, né Lucas? Olha amiga, eu não sei se a gente merece Se eu fosse você, eu nunca mais olharia na cara dele Eu me sinto péssima Vou pra casa, é melhor você descansar Tá bom O que será que deu no Victor? Ele nunca falta Oi, Jorge Oi Por que você não foi jogar bola hoje? Ai, não tô com cabeça Finalmente contei pra Rebeca sobre o Lucas Ah, entendi Então vocês terminaram? Nem sei mais Ela também assumiu que gostou de você Eu fiquei com tanto ciúme que contei a verdade Tá certo Pelo menos você tirou esse peso de você É, mas agora eu não terei nenhuma das duas, né? E o que a gente vai fazer agora? Vai continuar com o Victor depois de tudo? Não sei Se ele sentiu ciúme de você com o Jorge É porque ele gosta de você Ah, eu acho que a gente pode esquecer tudo Eu pensei bem Você fica bem com o Victor E eu fico com o Jorge É, né? Apesar de tudo, né? O Victor assumiu os erros dele Ele é uma boa pessoa Quer namorar comigo? Quero O que você fez com a Rebeca, Jorge? Foi só um beijo Olha aqui, Victor A gente tá namorando Olha, cara Você já escolheu Fica com a Linda E eu fico com a Rebeca Mas eu conheci a Rebeca primeiro Sim, mas você era o Lucas É, Victor Você tá comigo ou não? Se for pra ter ciúme da Rebeca Eu não quero você Ai, tá bom, gente Tá bom Foi mal Vou ter que esquecer meu passado No bate-papo É assim que se diz Ainda bem que deu tudo certo, né, amor? É Tá bom Tchau Tchau Tchau